As vezes eu acordo e me sinto distante de tudo As falhas não me derrubaram, elas só me fizeram mais completo Acordo, me olho no espelho e posso me sentir cada vez mais Tá distante de tudo, de amante no submundo Nossa life estalha um insulto, faz da minha fé meu escudo Eu sou o caminho no escudo, sou a luz no fim do tudo Quem vem da onde nós vivemos, tem que ser melhor em tudo A vida coloca você em teste, o mundo parece cair as vezes Ninguém vai te dar o que você merece, tomamos de volta o que não era dele